Bem-vindos a uma jornada incrível que vai deixar você sem palavras. Hoje, nós vamos embarcar em uma aventura de tirar o fôlego, uma viagem de trem inesquecível até a charmosa cidade de Morretes, no coração do Paraná. Prepare-se para descobrir paisagens deslumbrantes, sabores únicos e uma dose generosa de história, tudo isso enquanto cruzamos trilhos centenários em meio à exuberante mata atlântica. Este é um passeio que vai ficar gravado na sua memória para sempre. Então, aperte os cintos, porque a partir de agora, você está prestes a viver a magia do passeio de trem para Morretes. Vamos lá! Fala viajantes, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu me chamo Guilherme Costa e você, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um dos passeios mais legais que tem para se fazer aqui em Curitiba, pegar o trem e descer para Morretes. Nós estamos aqui na Ferro Rodovia, que é o terminal rodoviário, e da onde saem os trens. Esse trem sai de Curitiba e vai para Morretes, descendo a Serra do Mar. Esse percurso foi considerado um dos 10 mais bonitos do mundo, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. O passeio dura em torno de 4 horas e 15 minutos, e a gente vai avistar muitas paisagens bonitas. Vamos passar por túneis, vamos ver cachoeiras, a Mata Atlântica. Então, é um passeio muito bonito. Aqui no vagão imperial tem um serviço de open bar, onde são servidos sucos, bebidas, refrigerantes, cafés e água, tudo à vontade. Além disso, também é servido um lanche de café da manhã. Esse é o kit lanche do adulto, e esse é o Kids. Esse é o Kids. Eita, a mamãe já rasgou toda a caixinha. Vamos ver. Nossa, o espetinho cookie. Nossa, o espetinho. E tem essa guaiabinha. E o adulto, deixa eu mostrar o que é que tem no adulto, para o papai. O adulto vem uma mini maçã, e um croissant. Esse é o lã, esse contém glúten e lactose. E tem esse lantinho, esse sanduíche de prejunto e queijo. É importante frisar que esse é o único vagão que tem esse tipo de serviço. Os outros vagões, eles têm apenas um kit de lanche. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Uma curiosidade bem bacana É que em 1885 A Princesa Isabel inaugurou essa ferrovia aqui E fez um passeio inaugural de trem E aí E aí E aí Esse passeio tá sempre no top 10 Dos passeios mais bonitos de trem Pela sua beleza, pela engenharia, pela construção e pelo serviço de luxo Nesse percurso do trem ele passa por 13 túneis E no túnel 9 existe uma lenda Dizem que o túnel 9 é mal assombrado Que as pessoas à noite escutam barulhos de correntes Porque antigamente houve uma chacina nesse túnel E aí E aí E aí E aí E aí E aí O trem também possui um vagão Pet Friendly Caso você queira vir com o seu pet O passeio de trem realmente é muito bonito Vale muito a pena Você tem vistas muito bonitas aqui Dá pra ver muitas belezas naturais Recomendo pra todo mundo Essas quatro horas que o trem desce de Curitiba pra Morretes Passa super rápido A gente nem sente Tipo Tá sempre observando a paisagem muito bonita No caso do nosso vagão A gente contava com uma guia turística Que ia contando toda a história Enquanto o trem descia pela trilha Saímos de Curitiba 8h30 E chegamos em Morretes meio dia Agora nós estamos indo pro restaurante Comer a famosa barriada Aqui de Morretes Nós vamos almoçar no restaurante Serra Verde Express Que foi o restaurante que a Ana Maria Braga Veio em 2010 Quando fez uma reportagem sobre Morretes Foi aqui que ela comeu o barriado O barriado é um prato típico aqui em Morretes Ele consiste em uma carne bovina Que é cozida por 10 a 12 horas Na panela de barro E passada com uma farinha Colocada uma farinha de mandioca bem fininha E faz uma espécie de pirão Os acompanhamentos pro barriado são A salada, a banana, camarão e arroz O barriado ele é servido de 2 a 3 colheres de farinha de mandioca E uma concha bem servida de caldo e carne do barriado E o barriado ele é uma carne bovina O músculo traseiro do gado Essa carne fica no tempero por 10 horas E o tempo de cozimento dessa carne é de 10 a 12 horas Seus temperos são sal, alho, cebola, louro, cominho e bacon Essa carne é levada numa panela de barro pedada Eu tirei a tal fogão além E o nosso restaurante é o único que segue a tradição Da panela de barro e do fogão além Os acompanhamentos dessa carne são arroz, a banana picadinha e a pimenta para quem gosta Você mexe bem para obter um pirão dessa forma e vai finalizar com um pouquinho de caldo e carne por cima Dá mais uma mexidinha para ele ficar mais molinho, tá bom? Bom pessoal, chegamos na rodoviária aqui em Curitiba E eu finalizo o vídeo de hoje desse passeio Falando para vocês, se tiverem oportunidade e vierem para Curitiba Façam esse passeio porque realmente vale muito a pena A vista e o passeio de trem são maravilhosos E o passeio na cidade também é super gostoso Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo Aproveita, se inscreve no canal Um abraço e até a nossa próxima viagem Tchau, tchau!